Me tá reclameando Com cabelos cor de mel singela Seu nome é Mabel É uma menina cheia de vida Se vamos para a praia Não esquece a sandália E se olha pro céu Se pudesse organizar Vai ser ela Se a casa está vazia Um dia Também vou ficar E te ver crescer Me faz tão feliz Saber que você É você E te ver crescer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL